Os vencedores viram um jogo que também não teve aquela categoria. Um chute do São José, uma tentativa do Taubaté. Até aí o que mais chamava a atenção no campo era o relógio do técnico do burrão. Esse modelo é para não perder a hora de jeito nenhum. E quando o primeiro tempo estava se esgotando, o zagueiro Cedinho chutou de fora da área e fez um golaço. 1 a 0 Taubaté. A etapa final começou com um lance incrível do Taubaté. Chocolate armou o chute e metou um efeito anti-gol na bola. E entre muitos erros e poucos acelos, o São José foi mais eficiente. Cobrança descanteio e no rebote, Michael empatou para a Águia, 1 a 1. O Clássico Regional está acima da Copa Paulista. As duas equipes atravessam uma fase ruim e o bom resultado aliviaria a pressão sobre os times. E no finalzinho da partida, Cláudio Bala deu a vitória e um alívio ao São José. Fim de jogo é o bater a um, São José a dois. Qualquer clássico que você vencendo, você já tira aquele peso de pressão sobre o time, sobre mim, sobre qualquer um da comissão também. Quem teve um pouquinho mais de garra, um pouquinho mais de vontade, que foi o caso do São José, saiu com a vitória. Mas nós sabíamos a... Da forma que eles iam jogar e do jeito que eles iam jogar.